Eu adoro o seu show, porque o malandro, você vê que é uma coisa que não é decorada, é uma coisa natural, ele faz e fala da vida dele, das coisas, então a gente gosta disso, dessa naturalidade, e não tem coisa melhor do que dar risada, tem? E o nome do show é o malandro na quarentena, eu conto todas as histórias da minha quarentena, você sabe que nessa quarentena... O que que aconteceu, uma coisa diferente com você na quarentena? Eu tava desesperado, sem fazer alguma coisa, tava sozinho, tava sozinho, tava sozinho, aí eu falei, meu irmão, não aguento mais, liguei pra uma amiga, uma ficante, liguei pra ela e falei, meu amor, beleza, como é que você tá? Tá se cuidando? Falei, tô me cuidando, falei, como é que tá sexualmente? Falei, tô subindo as paredes, falei, eu também tô subindo, então vem pra cá, mas vem de máscara, vem de máscara, porque a gente vai fazer amor de máscara. Não, mas você sabia que eu fiquei acho que uns cinco meses sem contato? Sem transar? É, porque no começo de pandemia, tudo aquele medo e tal, foi mais do que no Big Brother, que nem no Big Brother eu fiquei tanto tempo. É, eu fiquei, você transou dentro do Big Brother? Ah, Maria! Puta pra gente, Maria! Você acha que eu ganhei, por quê? O sorriso já entreguei. Você acha que eu ganhei, por quê? Porque eu fui pra baixo do edredom, né? O que que é isso, Maria? Mas é lógico, né, que ela tem que fingir que tá dormindo. E por que que hoje não acontece isso? O que que você acha que hoje os BBBs não acontecem, porque nessa época o bicho pegava, aí eu gostava. Então, mas eu, no caso, ninguém nem imaginou o que aconteceu, por quê? Porque ele era mineirinho, né? Era o Mamal? Não, era o Wesley. Então, ele era mineirinho. Então, você sabe, né, mineirinho, né? Come quieto, né? É, entendeu? Mas tu só ficou com ele de baixo? Só, só. O Mamal, você não deu pro Mamal? Não. Coitado do Mamal, o Mamal não pegou. Eu queria, ele que não quis. Eu queria, ele que não me quis. Ô, Mamal, deixa eu dar um recado pro Mamal. Mamal! Ô, Mamal, cadê o Mamal? Deixa eu olhar pro Mamal. Ô, Mamal, como é que tu não quis pegar essa mulher maravilhosa? E ela foi, aí tu foi e ficou com o outro? É. Pô, ele perdeu, se ele quisesse, você dava pra ele ali? Eu não fui atrás dele, ele não quis. E como é que é transar dentro do dedo? Dá pra fazer que posição, por exemplo? Você fica numa situação, porque o bagulho sobe, o bagulho desce. Não, agora conta pra gente, pô. É, conta aí. Conta esse segredo, pô. Não, gente, é depois de tomar uns drinks, depois da festa, tudo. Aí, tipo assim, né? É de coxinha? Como é que é a posição? É, isso aí. De coxinha, a gente tá dormindo, mas na verdade você não tá nada dormindo, né? É, na madruga. Só de coxinha que dá, porque não dá pra levantar ali, não dá pra... Teve outras edições que fizeram, assim, que saiu muito aí, foi muito falado, mas tem que disfarçar, né, gente? Porque de coxinha não é muito legal, né, bicho? Ah, mas aí três meses sem aguentar. Mas era o que tinha, né? É o que tinha, né, Maria? Sem aguentar três meses. Não, não, a gente vai de qualquer jeito, de coxinha, de joelhinho, de saci-pererê, de nadador. É, de nadador, de canguru. De canguru, a gente vai do que pintar, do que pintar a gente vai.